Eu acho que este é um processo muito simples, é um processo simples, mas como a imprensa quer registrar este momento, devo dizer que é um processo que relativamente a uma queixa apresentada por, como é que é o nome dele, Tcherninho, Hugo Tcherninho, que é contra o doutor Monsonino Tupé, contra a doutora Mãe Muna Silá e contra o presidente da ANP, Domingos Monsprego. Então, vemos apenas para prestar declaração no âmbito do processo enquanto suspeito. Essa queixa está relacionada ao ataque ao doutor Monsonino Tupé? Está relacionada a, vai uma sequência daquele ataque à residência do doutor Monsonino Tupé. Depois, houve uma conferência de imprensa onde o queixoso entendeu que houve uma declaração, como é que é, uma injúria, qualquer coisa, uma defamação, e vai apresentar a queixa. E nós estamos aqui apenas para prestar declaração, enquanto suspeito, como eu disse há bocado. E achámos, eu disse no início que é um processo simples, até porque o Ministério Público aqui não é competente. Porque um processo desta natureza não é da competência do Tribunal Regional. É um processo, mesmo agravando o crime, agravando o crime que está em causa, é da competência apenas do Tribunal de Setor. Sim, o que é normal, não é, foi aplicado no sentido de educação processual, que é em termos de identidade de residência. A entidade de residência não tem nada a ver com o governo, é só informar se tiver até ausentado depois. E o resto como é que fica? Correu bem. E vai continuar a correr bem. Obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabai, esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabai.com